Boa tarde, estou passando por aqui mais uma vez para gravar esse vídeo para vocês ensinar vocês faziam um cascão, gente cascão era o que a gente comia quando criança, minha mãe fazia para a gente comer no café da tarde, no café da manhã e é muito bom, então eu não vou postar a receita nos comentários porque não precisa, não há necessidade, são quatro copos americano de farinha de trigo e sal, sal é aproximadamente uma colherzinha de sopa, essa colher aqui de sopa não, de chá desculpa, é uma colherzinha dessa de sal, suficiente para deixar a massa boa de sal, coloca uma colherzinha dessa e meia de sal, pode ser, eu gosto dela um pouquinho mais salgada e o bicarbonato que vocês vão usar não usa outro tipo de fermento, é só o pó royal, a gente usa, deixa eu afastar um pouco a bacia aqui para vocês verem, então é uma colherzinha também de chá de bicarbonato de sódio e um ovo, tá? Não tem segredo nenhum gente, quebra o ovo na vasilha para evitar acidente aí, né? Vai que o ovo não tá bom, tá estragado, né? Aí vocês vão mexer aqui, quem quiser pôr mais de um ovo pode pôr também, não tem problema não, tá? E aí a gente vai terminar de molhar ele, essa massa com água, não precisa pôr muito ovo não, eu não coloco, coloco um só e fica muito bom, tá? Então eu vou adiantar esse processo aqui para o vídeo não ficar muito longo e eu volto assim que a massa estiver bem pronta para mostrar, tá bom? Vocês aguardem aí. Gente, vocês podem ver a massa como que ela está ficando, ó. Agora não tem como, a gente vai ter que terminar ela com as mãos, tá? Ela vai ter que ficar tipo uma massa de pão, claro que ela não vai crescer igual uma massa de pão, né? Mas ela vai ter que ficar tipo, né? E ela também não vai crescer, porque aqui assim, ó, conforme você vai fazendo a massa aqui, você já pode esticar ela no rolo, tá? Ou no rolo, o que eu digo é aquele pão de macarrão, né? Eu coloquei aqui um copo de água, mas eu vou ter que pôr mais, porque ela passou um pouco do ponto, né? Não está tão sequinha conforme eu preciso, mas não tem problema não. A gente coloca farinha, tá bom? Pode pôr a farinha e mexer nela até ela aderir na massa, né? Tá complicado aqui porque eu mesmo estou filmando, né? Meus meninos não estão aqui para me ajudar, então eu tenho que filmar tudo aqui ao mesmo tempo, filmar e fazer a massa. Então coloca aí uma boa quantidade de farinha, não precisa ficar preocupado com a quantidade não, porque não tem tanto segredo não, tá? Você pode ver, ó, um pouquinho que eu coloquei, ela já afirmou, né? Farinha que está sobrando aqui, ó, a gente vai integrar ela inteirinha na massa, tá? Mano, como que é fácil? Você vai fazendo, vai solvando, vai fazendo, vai solvando, para depois cilindrar a massa, ou se não, pode usar aquele pau de macarrão, né? A minha mãe usava ele, ou se não, ela usava uma garrafa, né? Para poder esticar essa massa em cima de uma mesa. Hoje a gente já tem mais recursos, né? A gente tem um cilindro e a gente vai estar mostrando para vocês aí como que a gente faz essa massa, tá? Siga aí a nossa receita aí, conforme o vídeo aí, para vocês fazerem em casa, no café da tarde, pode fazer no café da manhã, fica uma massa muito boa, muito gostosa, tá? E ela é tipo massa de pastel, a única diferença é que a massa de pastel, ela vai pinga, e essa daqui não, né? Eu uso o bicarbonato, então, ela é diferente, não é igual a massa de pastel, tá? E vocês aguardam, aí eu vou terminar de sovar aqui, aí eu volto para mostrar como que ela vai ficar, tá bom? Gente, a massa fica assim, ó, tá? É tipo uma massa de pão mesmo, ó. Aqui eu fiz um pouco, já passei no cilindro, né? É exatamente por isso que a gente chama de cascão, né? Porque ela fica tipo um cascão mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês aí como que faz para cilindrar, né? Tem gente que sabe como que é, mas eu vou mostrar, não custa eu mostrar, né? Aí para mim passar ela no cilindro, eu faço umas bolinhas pequenas assim, ó, dou uma abrida nela, porque o meu cilindro não é elétrico, ele é manual, e às vezes ele gruda, né? Mas eu abro ela um pouco para passar lá no cilindro, tá? Eu fiz até um improviso ali, porque eu fui tentar pôr o cilindro aqui na mesa, mas aí ele não deu encaixe aqui na mesa, tá? Mas é isso aí, tem que ser feito. Vamos lá no cilindro. Eu vou mostrar o que a gente faz, né? Aqui está o cilindro já colocado. Estou fazendo tudo com uma mão só. Já meu filho está aqui, viu? Você não segura para mostrar aqui? Só para mim, da continuidade aqui, a massa, né? A gente vai cilindrar ela, deixa bem fininha a massa. Quanto mais fina, ó, melhor ela fica, porque ela vai ficar bem crocante e vai ficar bem sequinha depois, tá? Ó, fica bem fininha mesmo, tá? Então, não pode fazer grossa. Se fizer grossa, ela não fica boa. Você pode ver como que ela está ficando, ó, bem fininha. Então, assim a gente cilindra. Não vou cilindrar mais aqui, porque fica meio complicado para mim, tá? Então, eu vou adiantar uma parte aqui. Já vou fritar uma parte para vocês verem como que fica. E assim que eu fritar, eu volto para mostrar, tá bom? Porque é tudo complicado aqui. Eu tenho que estar fazendo de improviso aqui, porque eu não tenho todo o equipamento apropriado que a gente precisa para fazer um vídeo, né? Então, a gente vai improvisando aí. Eu vou fritar no fogão de lenha, né? O fogo já está aceso. Aí a gente vai preparar o óleo e depois eu volto aí para mostrar, tá bom? Desaguarda aí. Pessoal, eu já estou fritando ele, tá? Aí eu vou mostrar como que eu faço para fritar, tá bom? O óleo está bem quente, tá? Aí, quando jogar ele no óleo, vai fazendo assim, ó, em cima dele, para ele ficar bem pururucado, tá? Aí deixa ele dourar bem, fica muito bom, rapidinho para fritar, pessoal. Tá bom? Não tomar cuidado até queima, viu? Porque é muito rápido a fritura dele. Não sei se vai ficar boa a filmagem aí, porque já está escuro já. E como eu falei, né? Eu não tenho equipamentos ainda para fazer filmagem, né? Então, muito fácil, simples e é gostoso também, viu, gente? Para quem tem criança, as criançadas se divertem, tá? Aí eu vou mostrar a fritura de mais um, tá? Eu estou tendo que me deslocar para pegar lá na mesa a massa, para colocar aqui, ó. Ela vai pururucando, você está vendo que ela está crescendo em cima, ó. Que bonito que ela fica. Simples, três ingredientes, né? O óleo, gente, tem que estar bem quente para fritar, viu, senão não fica assim. Se jogar no óleo frio, ela fica uma massa seca e lisa, tá? Para ela pururucar, é o óleo quente. A mesma coisa de fritar pastel. O óleo tem que estar bem quente, né? Eu não vou colocar a receita na descrição, porque não há necessidade. Quatro copos de farinha de trigo, né? Copo americano, né? E uma colher e meia de sal, colher de chá, né? E uma colherzinha de bicarbonato de sódio e um ovo, tá? Aí vai fazendo a massa, tipo massa de pão, né? Para quem não sabe fazer, é a mesma coisa da massa de pão. Deixa ela um pouco mais consistente, bem firme, para poder esticar ela no rolo. Se caso alguém for esticar no rolo, ou sei lá, no cilindro, aí se você tiver o cilindro também. O óleo está muito quente, viu, gente? Só que já está no final, aí o óleo esquenta muito. É porque eu já fritei tudo, deixei somente alguns aqui para fritar no final, para mostrar, tá bom? Como que eu frito ele. E eu queria pedir também, os inscritos aí do canal, dê o seu like, deixa o seu joinha aí, tá? Porque ajuda o canal. E as pessoas que ver esse vídeo também, eu peço, se inscreva em nosso canal, ajuda o canal a crescer, gente. Esse canal está uma benção de Deus, pessoas se inscrevendo todo dia, então é porque estão gostando dos vídeos, né? Eu não tenho intenção nenhuma financeira, eu quero mesmo um passatempo, né? Para o meu dia a dia, e está mostrando um pouco do que a gente sabe fazer, né? Olha só como que ele fica, bem pururucadinho. Deixa eu tentar mostrar melhor aqui, de um outro ângulo. Acho que eu não vou conseguir, tá? Gente, se inscreva aí no canal, deixa seu like, tá? É muito importante o seu like para mim, que a gente vai estar tirando essa canela aqui, que já está bem quente, né? E nós não vamos usar mais ela. Olha, gente, estou aqui tentando até hoje terminar esse fogão. E eu preciso terminar de rebocar, eu preciso melhorar isso daqui, quero colocar o piso, está tudo aí. Mas o pedreiro não está tendo tempo de vir fazer. Enquanto isso, eu preciso usar o fogão, eu vou usar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Olha só, que prato bonito. Para vocês tomarem com café da tarde, café da manhã, tá? Vocês podem até preparar ele aí, ó. Sabe aquele momento que a visita chega em casa? Faz rapidinho ali, não demora nada, tá? E aí a visita vai sair satisfeita. Só em comer esses cascorão, né? Cascorão, cascão, conforme vocês quiserem falar. Isso aqui é muito feito, é feito isso muito lá em Minas Gerais, né? E aqui em São Paulo, eu conheço pouca gente que faz, né? Gente, é isso aí, fiquem com Deus. Deus abençoe. Vai ter muito mais receita aí no nosso canal, tá? Fiquem todos com Deus, uma boa noite, um grande abraço.